Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do TVR Desporto. Como sempre, começamos pelo Campeonato de Portugal-Priu. Este fim de semana fomos assistir ao jogo Mirandela-Camaxa. Fica agora com o resumo deste encontro. O Mirandela recebeu o Camacha no jogo da segunda jornada da fase de manutenção do Campeonato de Portugal-Priu. Logo aos 5 minutos de jogo, Driope abre o marcador para a equipa visitante. Na cobrança de um canto favorável ao Camacha, a defesa do Mirandela não reagiu e o jogador adversário cabeceu para o canto inferior direito da baliza. A equipa transmontana tremeu e o Camacha só não aumentou a vantagem porque o ferro não deixou. A partir dos 20 minutos, a equipa do Mirandela acordou e procurou o golo, que acabaria por chegar à passagem da meia hora. Paulo Roberto recebe a bola e remata para a defesa de Christopher, que a defende para a frente. Há segunda tentativa, Paulo Roberto a não perdoar e a fazer o golo do empate. A segunda parte começou de forma mais intensa e equilibrada, mas com muitas paragens. As duas equipas procuraram o golo da vantagem e no lance confuso, o jogador do Mirandela a negar o golo ao Camacha, em cima da linha. Já a equipa da casa tenta mais uma vez chegar ao segundo, mas sem sucesso. No final da partida, os treinadores falaram de um jogo equilibrado. Conseguimos controlar as operações do jogo e, inclusive, não tenho problemas em admitir que as melhores oportunidades deste encontro foram sempre na Camacha, mais claras. Fruto disso, os meus jogadores estão de parabéns, porque interpretaram muito bem a estratégia e, praticamente, deixaram uma mensagem de qualidade e de que esta equipa irá fazer uma segunda fase positiva, concretizando os nossos objetivos. Não estamos contentes. Já falei com os jogadores sobre isso. Jogámos muito pouco para aquilo que podemos e devemos. Temos de continuar a trabalhar para melhorar aquilo que não fomos capazes de fazer. Foi entrar numa equipa que, a partir do empate, jogou para um ponto e quase que saiu com os três pontos. Quase que foi feliz que saiu com os três pontos. E nós, mais que o coração, menos que a razão, não conseguimos chegar a 2 a 1. E acaba por ser justo o resultado, que foi mais luta do que qualidade de jogo. Segunda jornada da fase de manutenção, segundo empate para o Mirandela. Comigo já tem o nosso comentador de desporto. Olá, Fernando. Pegando na última frase da reportagem. Segundo jogo, segundo empate para o Mirandela, o que mais podemos dizer deste jogo? Bom, começas por dizer que este é um jogo de empates. E o Mirandela, efetivamente, está-se a transformar num jogo de empates. Mas o que é certo é uma situação. É que cada jogo é um novo filme, cada jogo é uma nova situação e há várias nuances. Efetivamente, o primeiro jogo foi mais perdoável porque as condições climatéricas foram terríveis. O frio também foi muito avançalador. Nesta altura havia todas as condições para assistir a um jogo melhor. E tudo podia ter acontecido. Logo no primeiro minuto de jogo, se o Mirandela faz aquele golo que o Camacho tira, mesmo em cima da linha golo, poderia ter sido de outra maneira. O que é certo é que quatro minutos, quatro situações de golo para o Mirandela. E ao quinto minuto, exatamente. Um canto da direita, Diop vai lá à frente, toda a gente fica na esplanada. E o Diop vai lá em cima e faz o golo. A partir daí, o Mirandela tremeu, é um facto. Tem logo, quase de seguida, para dar uma bola no posto, que poderia ser muito complicado para o Mirandela conseguir empatar. Teria que marcar dois golos, pelo menos. Depois, o Mirandela, por volta dos 20 minutos, consegue adaptar-se melhor, consegue recuperar, estabiliza psicologicamente e começa a ficar um jogo mais equilibrado. Um jogo em que o Mirandela, por volta, novamente, dá a senda do golo. Também porque o Camacho tinha tudo a seu favor, estava a ganhar. Deixou jogar, deixou correr o marfim perfeitamente à vontade. Chegou o intervalo. Esperava-se que o Mirandela pudesse fazer mais alguma coisa na segunda parte. O que é certo é que entraram todos muito mais dinâmicos, todos com atitude muito mais afoita. Tudo a correr melhor, porque se iria transformar num espetáculo brilhante em que poderia sorrir a sorte para o Mirandela, poderia sorrir a sorte para o Camacho. O que é certo é que, em pouco tempo, resvalou novamente para o Camacho com uma quebra de tempo. E esta quebra de tempo, eu vou já antecipar, porque o filme do jogo é praticamente este. O Mirandela a atacar, o Mirandela a criar situações de golo e eu não consegui marcar. Umas vezes por mérito, muito mérito do guarda-rede de Cristófra. Outras das vezes por falta de estrelinha. E outras ainda, porque não dizê-la, porque é verdade, por algo mais ilícito dos avançados, que não souberam decidir se deviam passar primeiro ou se deviam, para além da assistência, fazer o remato mais rápido. O que é certo é que entrou-se numaquela situação do antijogo. Se possibilitaram, e aqui talvez tenha sido o principal erro dos árbitros, para além da grande penalidade, um corte com a mão efetuado, tenha sido um dos erros, um dos descuídos, porque nenhuma das equipas esteve bem, é um facto, o deixar consumir tanto tempo. Houve muita gente que, por acaso, não levei o segundo coronão por este jogo, não contava que acontecesse uma situação dessas, não pude cronometrar o tempo de antijogo, portanto, não posso dizer, mas muita gente dizia que mais de metade da segunda parte aconteceu assim. O que é certo é isto. Há algum prejuízo do Mirandela nos erros que o árbitro teve? Sem dúvida alguma que sim. Mas o que é certo é esta situação. O Mirandela tinha tudo ao seu favor, caso da qualidade do jogo, caso de jogar em casa e estar com a sua assistência, e caso também dos elementos que tem, que já fizeram tão belíssimas partidas. Assim sendo, eu continuo a dizer, algum prejuízo, alguma falta de sorte, mas mais de mérito próprio. Uma fase que terá, com certeza, mais surpresas. Quanto às restantes equipas transmontanas, o Pedras Salgadas foi ao campo do Argozelo vencer por 3-1. Já o Vila Real, na Série C, recebeu e venceu o Souzense por uma bola a zero. No que diz respeito à fase de subida, o Bragança foi ao terreno do Anadia vencer por 2-1. Seguindo para a segunda liga, agora chamada de Ledman Liga Pro, o Chaves recebeu o Penafiel. A equipa de Vítor Oliveira esteve a perder frente a um atrevido Penafiel, que se colocou em vantagem por intermédio de Aldair. Luís Silva foi o responsável pelo golo do empate. O Chaves mantém, assim, o segundo lugar da tabela classificativa, com 55 pontos, menos 4 que o atual primeiro classificado, o Porto B. Passando agora para o Futsal. Em Mirandela, a Associação Valde Madeiro e o Grupo Desportivo Poiares defrontaram-se num jogo bastante equilibrado. Valde Madeiro e o Grupo Desportivo Poiares defrontaram-se num jogo de futsal intenso, equilibrado e sem certezas quanto ao vencedor. Aos 7 minutos de jogo, Comiais abriu o marcador para o Valde Madeiro num lance de contra-ataque. O mesmo jogador fez os 2-0, aos 11 minutos num remate de fora da área. A perder por 3-0, Poiares chegou ao golo por intermédio de Hugo, jogador que faria também o 3-2. O jogo chegou ao fim do tempo regulamentar, com um empate a 5 bolas. Após prolongamento, o Valde Madeiro saiu vencedor. 7-6 foi o resultado final. Na opinião dos treinadores, foi um jogo bastante equilibrado, em que qualquer das equipas podia sair vencedora. Bem, isto foi um jogo um bocado esquisito. Primeiro entrámos muito bem no jogo, acho eu, os primeiros 10 minutos fizemos aquilo que planeávamos fazer, jogar com tranquilidade, defender na nossa zona, sem fazer grandes quebras no jogo, não fazer muitas transições, jogar com segurança quando tínhamos a bola, chegámos ao 3-0, e depois do 3-0 foi o que se viu, foi muito mal, foi muito mal. O jogo, certeza absoluta, desde que aqui estamos, e acabámos agora ao fim por ter sorte e não ir a penaltis. Porque da maneira que foi o jogo, se calhar, mesmo o próprio Poiage, acabava por merecer, se calhar o bom jogo para penaltis. Para quem veio assistir a este jogo de futsal, acho que sem o contente. Um jogo bem disputado, na minha perspectiva, toda a gente viu, saímos tristes porque perdemos, como é normal, quem perde se é sempre triste, mas acho que fizemos o possível e o impossível. Nós lançámos todas as cartas que podíamos para ganhar o jogo, não conseguimos, mas saímos satisfeitos com o trabalho que os jogadores de fator. Valde Madeiro sai vencedor de um jogo com muitas oportunidades para ambas as equipas e onde o empate seria o resultado mais justo. Fernando, esta foi uma partida onde qualquer uma das equipas podia ganhar. Imprópria para cardíacos. É mesmo o termo. Muito dinâmica, com tudo aquilo que se pode desejar de uma partida de futsal. Só que com duas nozes muito interessantes. Foi uma noite de guarda-redes. Nem tanto de matadores, de goleadores, de avançados. Mas há uma situação que podemos citar desde já que ajuda a justificar porque alguém teria que ganhar. E tudo levava a crer que o Valde Madeiro tivesse grandes problemas porque se lesiona o seu guarda-redes que fez uma belíssima exibição como todos os outros guarda-redes e entra a frio o Tony Cunha. E o Tony Cunha acaba por ser a estrela da noite garantindo a vitória do Valde Madeiro. Mas regressando ao jogo, dizer que foi um jogo que teve muito equilibrado, mas um jogo que teve várias situações de supremacia dividida entre as equipas. Começa melhor o Mirandela, chega ao 3-0, deixa-se chegar ao 3-3, depois, pelo meio, há uma série que é constante de mudanças, sem que o Valde Madeiro nunca esteja na situação de inferioridade numérica, sempre em superioridade ou em igualdade. Outras referências a dizer, se não estou em erro o Diogo, que em cima do tempo regulamentar, mesmo quando ia soar o gol para terminar o jogo, empata e leva ao prolongamento. O Poiares que jogou nessa fase com o guarda-redes avançado. Sim, sim. E aqui há outra referência, ainda bem que me lembraste disso, Velsa. Poucas vezes se vê um quinto elemento a jogar tão bem como vimos nessa noite o Poiares a jogar. Tanto assim que o Poiares conseguiu recuperar e, se não fosse a grande exibição do Cunha, houve situações em que nos parecia que o Poiares poderia obrigar a terem que se enfrentar as grandes penalidades. Sobre isso, dizer que foi uma partida muito correta, apesar da expulsão do Diogo dois lances técnicos bem sancionados por parte dos árbitros e que dizer quando toda a gente sai satisfeita, houve algumas provocações daquelas próprias de uma grande partida de futsal. E a adrenalina. A adrenalina a funcionar sem dúvida, porque depois quando foi das entrevistas a gente esteve a conversar com eles e pareciam duas famílias que iam para um casamento. Portanto, um grande e novo futsal. Ainda no futsal em Vila Real defrontaram-se o primeiro e segundo classificados do campeonato, um jogo também com muitos golos e em caso de vitória da equipa Vila Castanheira esta ficaria com os mesmos pontos do Vila Real Benfica. Fernando. O Vila Real entrou de forma avassaladora e rapidamente se adiantou no marcador chegando ao intervalo a vencer por 3-1. Na segunda parte aumentou para 4-1 tendo o Vila da Castanheira reduzido para 4-3 após um penalti. O resultado final foi de 6-3 mas no entanto podia ter sido mais avoltado face às dezenas de oportunidades criadas pela equipa da casa. De destacar o guarda-redes do Vila Real que negou por diversas vezes o golo à equipa visitante. No entanto também o jogador da casa Fonseca que marcou e deu a marcar com várias assistências sendo também decisivo para a vitória da equipa do Vila Real e Benfica. Vila Real e Benfica que com esta vitória consolida então o primeiro lugar tem mais 6 pontos que o segundo classificado Vila Castanheira. Falando agora de tênis de mesa na passada sexta-feira houve jogo para acertar calendário as meninas do Mirandela venceram de forma brilhante o Jumcal não é sim Fernando? Exatamente brilhante é o termo mesmo correto foi um compacto de qualidade e atitude subordinando o individual ao coletivo exibindo-se altamente concentradas e com ambição desmedida que caracteriza o ser transmontano e o CTM é o exemplo bem vivo que os clubes transmontanos é bem vivo é para o ritmo que eu chegue atrás e é para um pensamento completamente diferente bem vivo do que é caminhar por patamares muito altos com as suas conquistas são épicas. Muito bem sei que tens também algo a dizer sobre os xadrez os xadrez que atravessam uma fase perfeitamente de evolução o Camir carimbou este fim de semana o passaporte para a próxima eliminatória da Taça de Portugal em Xadrez o nome do próximo adversário vai sabê-lo apenas na quarta-feira no dia 6 de março decorrerá o terceiro torneio Junta de Freguesia de Mirandela Feira da Alheira que vai ter lugar no pavilhão do Inatela em Mirandela e nós com certeza lá estaremos pelo menos para marcar presença e ver o que é que se vai passar neste torneio fazemos gostar disso claro muito bem está assim então feito o resumo de mais um fim de semana desportivo de Trás-os-Montes acompanhe-nos em tvregiões.com ou no meu canal 320012 o TVR Desporto regressa na próxima semana Tchau 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 Tchau